Bem-vindos a todos, muito em particular, bem-vindos aos nossos oradores, mas também aos participantes que já vemos que estão por aí. Então, é com muito gosto que eu faça aqui esta moderação desta sessão hoje. Ela, como sabem, será dividida em duas partes. Na primeira parte vamos ter as apresentações, portanto temos quatro apresentações que faremos de seguida e depois no final teremos um espaço para discussão. Enfim, já sabem, porque agora já começa a ficar, para aqueles que já participaram ontem, esta rotina já está mais interiorizada, mas, enfim, cabe-me aqui explicar, que todos aqueles que quiserem participar depois com perguntas dirigidas aos nossos oradores, ou eventualmente até modos de debate mais alargados que possam ser dirigidos a mais do que um dos oradores, temos ali a secção de Q&A para as perguntas. Por favor, os que me estão a ouvir, se tiverem uma pergunta mais dirigida, façam essa indicação e deixem-nas sempre na secção de Q&A e não no chat. E atenção também que é a secção de Q&A da nossa secção e não do evento geral. Também temos aqui um outro mecanismo que é a possibilidade da votação nas perguntas que achem mais interessantes, portanto à medida que elas forem surgindo na secção de Q&A há a possibilidade de outras pessoas que não colocaram a questão, mas podem fazer um voto para assinalar que lhes parece que aquela pergunta é particularmente relevante e portanto também tentaremos depois ter isso em consideração. No final, a Marta Santos, a quem também muito agradeço, está aqui a comoderar e está a apoiar-me neste processo, terá uma... Olá, Marta! Teremos aqui a PUL para a votação da melhor comunicação desta sessão. Apelamos a que só votem no final para que seja justo e tenhamos tido a oportunidade de assistir a todas as comunicações. Bom, sem mais demoras, os nossos oradores já estão aqui em palco, portanto temos a Sheila Alves, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, com uma comunicação sobre a avaliação da eficácia do novo programa educativo virtual do Jardim Zoológico. Depois, vamos seguir exatamente a mesma ordem. Teremos a Carla Damas, com o Eu Mergulho em Casa, Educação Marinha em tempos de Covid-19, do Observatório do Mar dos Açores. Depois passaremos para o Nuno Santos no Instituto de Educação e Cidadania, com a reflexão sobre os cursos avançados do Instituto de Educação e Cidadania para alunos e professores do Ensino Básico e Secundário, com o mote do presencial ou online, que na verdade é, digamos, o grande mote de toda esta sessão. E depois passaremos para a Amanda Guap, do Exploratório de Coimbra, com novos desafios, novas atividades, um ano diferente a comunicar para todos. Portanto, o mote desta sessão é claramente esta questão dos novos desafios da comunicação durante a pandemia. E eu, sem mais demoras, passo já a palavra à Sheila. Peço-lhe para partilhar o ecrã. Já sabemos que vai haver aqui, se calhar, um compasso de espera. Nós vamos desligar aqui os nossos ecrãs. Sheila tem a palavra. Obrigada. Já consegue ver o meu ecrã? Já conseguimos. Boa, ainda bem. Então, muito bom dia a todos. Eu vou fazer, então, a minha apresentação sobre a avaliação da eficácia do novo programa educativo virtual do Jardim Zoológico em Lisboa e, infelizmente, nós vivemos numa era em que existe muita desconexão, ok? Desconexão entre pessoas e entre pessoas e a natureza, ok? Portanto, é urgente que nos reconectemos, que nos reconectemos entre nós, entre os nossos familiares, entre os nossos amigos e também com a natureza. Infelizmente, mais uma barreira foi imposta a toda esta conexão, barreira esta implementada aqui pelo surgimento da pandemia por Covid-19, mas, posto isto, o Jardim Zoológico, então, pensou numa solução e programou, então, um novo programa, o Clube da Natureza, direcionado para famílias. Um breve sumário. Eu, nesta apresentação, vou falar-vos um pouco sobre a educação ambiental, sobre o Clube da Natureza, os seus objetivos, metodologia e a implementação, sobre as técnicas de avaliação que implementámos e estamos a implementar a este programa e os resultados preliminares já obtidos. Em relação aqui, então, à educação ambiental, a educação ambiental promove e desenvolve aqui uma sociedade mais ética, responsável e informada acerca dos padrões de desenvolvimento sustentável. A educação ambiental para a conservação tem como objetivo promover um aumento de conhecimento, aptidão e conscientização ecológicos nos seus participantes e na sociedade e assume mesmo que a sociedade tem um papel crítico nos esforços de conservação. Nos programas educativos é muito comum utilizar-se o termo de comportamento e um comportamento para a conservação implica sempre um compromisso para com a ética e gestão ambientais. No entanto, qualquer tipo de comportamento, não só aqui o comportamento para a conservação, é sempre antecedido de diversas variáveis, segundo a teoria do comportamento planeado e variáveis estas, dentre as quais as intenções, que são o principal motivador da concretização desse comportamento e também um indicador da disposição e esforço dos indivíduos na concretização desse mesmo comportamento. Infelizmente, existem diversas barreiras à aplicação de comportamentos e aqui no caso de comportamento para a conservação ou comportamento sustentável, as barreiras podem ser, por exemplo, a falta de informação, falta de conhecimento e também falta de apoio na concretização desse conhecimento. Sabe-se ainda que a educação ambiental por si só possui um papel reduzido na promoção de comportamentos para a conservação, posto isto foi então implementada uma, ou foi criada uma estratégia complementar de marketing social baseado na comunidade. Foi então que surgiu o Clube da Natureza, com o lema combater a extinção, agir local, pensar global e tem como principais objetivos comunicar o compromisso do jardim zoológico para a sustentabilidade e educar para a conservação com mudança de comportamentos, promovendo então o aumento da sensibilidade, da conscientização e também do conhecimento ecológico nos seus participantes. Quanto ao Clube da Natureza, este tem então como público-alvo, como eu já referi, agregados familiares e destacou-se por ter uma grande componente virtual devido ao facto de termos estado num momento de pandemia e portanto as pessoas estavam confinadas em suas casas e decidimos então fazer uma componente muito mais virtual do que presencial e a componente global porque qualquer pessoa de qualquer parte do mundo poderia então participar neste programa. Em relação aos seus conteúdos, tivemos conteúdos com vídeos e textos assíncronos, tivemos também sessões em direto semanais a partir do jardim zoológico, tivemos encontros com especialistas da WWF e da FSC e também alguns desafios, tarefas e quizzes também aos semanais. Antes de falar-vos aqui sobre a metodologia do Clube da Natureza, eu queria fazer convosco uma experiência. Não precisam de escrever, se quiserem escrever até podem fazê-lo utilizando o nosso chat, mas aqui a primeira fase, esta experiência, eu gostava que olhassem para esta imagem e pensassem numa emoção, num sentimento que associam ao ver esta imagem. Vou dar só uns segundinhos. Agora, na segunda fase, eu vou-vos transmitir uma informação, ok? No caso, sobre as principais ameaças às florestas. Não sei se quando eu digo principais ameaças vocês pensam naquelas que eu menciono aqui, mas de facto aquelas que se podem destacar são a desflorestação, a captura e comércio ilegal de espécies exóticas, as espécies invasoras e também a poluição e alterações climáticas. Vou então passar para a frase desta nossa experiência, ok? Que consiste em eu vos fornecer uma ferramenta muito útil que possamos utilizar no nosso dia-a-dia para proteger as nossas florestas. A ferramenta é esta que é a procura e consumo preferencial de produtos certificados por as certificações sustentáveis, ok? Nomeadamente a FSC. Os produtos que contenham uma certificação FSC garantem-nos que estes não foram retirados de florestas, ou seja, não foi necessário destruir habitats e acabar por extinguir espécies, ok? Estes são provenientes de florestas sustentáveis. Portanto, esta pequena experiência foi uma pequena demonstração da metodologia utilizada no nosso Clube da Natureza. Vocês pensaram numa emoção, foi-vos transmitida uma informação e posteriormente foi-vos dada uma ferramenta de conservação. Metodologia é esta que se denomina por Connect, Understand e Act, ok? Esta metodologia é um modelo de marketing social de mudança de comportamento que permite a conservação em comunidade e envolve então estas três, oi, peço desculpa, estas três fases, envolver, compreender e agir. Esta metodologia foi desenvolvida pelos dos de Vitória na Austrália em 2020. Agora sim, falando da implementação do Clube da Natureza, eu estive-se em três temas cíclicos ao longo de todo o ano e em cada um dos temas foram pré-selecionados dois comportamentos específicos para a conservação para serem trabalhados. O primeiro tema do Clube da Natureza e aquele que foi avaliado neste presente estudo é o tema florestas, suporte de vida. E os dois comportamentos específicos para a conservação que foram selecionados são então a procura e consumo preferencial de produtos certificados pela FSC ao nível local e RSPO aqui ao nível global. Quanto àquela direção, muito rapidamente este programa foi lançado a 30 de janeiro de 2021 e a última fase, o Agir, deu-se aqui do primeiro tema da florestas, deu-se a 30 de abril. Quanto aos desafios, nós temos vários exemplos, eu trouxe aqui dois, está bem? Nós tivemos um desafio na altura do Carnaval que foi a construção de máscaras relacionadas a animais e plantas de floresta. Tivemos também o desafio de procura de biodiversidade local pelos participantes à volta das suas casas, escolas, trabalho. Portanto, foi um desafio muito interessante que as pessoas conseguiram perceber que existia natureza onde quer que elas estivessem. Tanto à avaliação. A avaliação de programas educativos é muito fundamental para determinar quais as metodologias que funcionam, ok? Qual o sucesso e a eficácia do programa e também quais as melhorias a fazer para implementar novos programas no futuro. Neste estudo foram então implementadas duas metodologias distintas de avaliação. A metodologia de análise quantitativa, por inquérito, por questionário, que foram e serão implementadas em três fases do estudo, no pré, no pós-imediato e pós-três meses. Obrigada. Estes pós-três meses serão então implementadas agora em julho. E as entrevistas com grupos de foco, que pertence à categoria de análise qualitativa, foram então implementadas no pós-imediato e pós-três meses. Quanto aos domínios, foram pré-selecionados três domínios para avaliação. O domínio emocional, avaliando os sentimentos dos participantes, a sua conexão e grau de envolvimento com a natureza e também a motivação e compromisso para com a sua conservação. No cognitivo, os conhecimentos adquiridos ao longo do programa e também no comportamental, as intenções comportamentais para a conservação dos participantes adotados ao longo do programa e após o programa. Quanto aos resultados, estes resultados são bem preliminares, porque nós ainda estamos a analisar os dados e nós já verificámos, ou melhor, a primeira pergunta foi se existiriam diferenças do tratamento pós em relação ao tratamento pré, ou seja, aquilo que os participantes demonstraram antes do programa. E a resposta é sim, houve em média diferenças, sendo estas diferenças significativas e positivas em todos os domínios avaliados, ou seja, cada um dos domínios, os participantes demonstraram um ganho, um aumento após o programa educativo. Mais especificamente, em cada domínio foram analisados quais os itens, ou seja, quais as perguntas dos questionários em que foi observado estas diferenças significativas e positivas. Portanto, 2 em 6 itens do emocional demonstraram diferenças positivas, um ganho, 7 em 10 no cognitivo e 8 em 11 no comportamental. Portanto, este balanço como considerações finais só pode ser positivo. Houve um aumento em média nos 3 domínios e os participantes então adquiriram conhecimentos, adquiriram ferramentas para a conservação e também se sentiram mais ligados aqui à natureza. Mas, não só as minhas considerações finais, temos muitas considerações dos participantes. Queria só terminar, ok, com uma citação muito importante de Baba Dium, que é no final só vamos conservar aquilo que amarmos, só vamos amar aquilo que compreendermos e só vamos compreender aquilo que nos ensinaram. Muito obrigada a todos e obrigada pela participação aqui nesta sessão. Muito obrigada, Sheila, por esta apresentação que cumpriu o tempo e bastante interpeladora. Eu vou já passar, conforme tínhamos planeado, vou já passar a palavra à Carla Danazu para mergulharmos no Mar dos Açores. Carla, tem a palavra. Olá, obrigada Cristina, bom dia a todos. Eu vou só partilhar aqui o meu ecrã que não está a aparecer, porque... Bem, agora não está a aparecer... Ok, já apareceu. Já cá está. Já está a aparecer. Exato. Perfeito. Pronto, vou... Estão a ver o ecrã, não estão? Sim, sim, estamos a ver o ecrã. Portanto, uma vez mais, bom dia. Eu sou a Carla Danazu, sou bióloga marinha, sou educadora marinha e comunicadora de ciência no Observatório do Mar dos Açores. Hoje vou vos apresentar, vou falar-vos aqui um pouco daquela que foi uma das nossas experiências de sucesso durante e principalmente a fase inicial da pandemia que nos assola há mais de um ano. O Observatório do Mar dos Açores é uma associação técnica, científica e cultural, sem fins lucrativos, que foi fundada em 2002 por 22 biólogos marinhos ligados ao Departamento de Oceanografia e Pescas da Universidade dos Açores. O OMA tem como principal missão, chamemos-lhe assim, a partilha e divulgação da cultura científica e tecnológica e nós cumprimos a nossa missão através da promoção de atividades de educação ambiental marinha, contribuindo diretamente para a implementação do ODS 14, não só, mas principalmente. Desde 2012 o OMA faz parte da rede de centros de ciência dos Açores. Só para vos localizar e para contextualizar mais um bocadinho o Feial, os Açores ficam ali no meio do Atlântico, não é? O Feial é uma pequena ilha, tem 15 mil habitantes, tem 12 escolas, isto para também perceberem qual é o nosso público. Destas 12 escolas temos uma escola secundária, temos uma escola de segundo ciclo e 10 escolas de primeiro ciclo, o que corresponde a um universo de estudantes de cerca de, portanto, corresponde a cerca de 2 mil estudantes. Em 2019, a equipa do Centro de Ciência do OMA realizou atividades com as escolas de Feial numa base quase diária, promovendo atividades educativas marinhas and zone com mais de 7 mil estudantes. Claro que este 7 mil é o chamado Touch and Go, portanto, nós realizámos mais do que uma atividade com cada um dos alunos, porque recordo que são apenas 2 mil. Estes estudantes, estas atividades foram realizadas com alunos de todos os ciclos de ensino. No início de 2020, a nossa agenda de atividades educativas estava cheia até junho, até ao final do ano letivo, portanto, mas em março, com o primeiro confinamento da pandemia do Covid-19, vimos tudo cancelado, primeiro até o final de março, e depois, claro, começámos a ver que realmente não voltaríamos a ter atividades, mas realmente foi tudo abruptamente cancelado no dia 13. Com uma equipa de 10 pessoas em casa e com toda a incerteza que nos rodeava, reunimos e decidimos pôr mãos à obra. E assim foi. Cinco dias mais tarde, a 18 de março, lançámos o Eu Mergulho em Casa e a primeira de 34 atividades online, atividades essas que já tinham sido previamente testadas em contexto de sala de aula. Estas atividades foram reescritas e ilustradas, ou seja, toda a imagem foi criada de novo. Eu mergulho em casa com estes meninos, a mergulhar no sofá foi fruto do trabalho da nossa equipa de design, e realmente foi incrível o que aconteceu em cinco dias. Outra coisa que nós tivemos que fazer, naturalmente, apesar das atividades serem todas as atividades que nós já fazíamos nas escolas, tivemos que fazer a sua adaptação a um contexto domiciliar, ainda por cima a um contexto domiciliar confinado, ou seja, tivemos que adaptar todos os materiais necessários àquilo que as pessoas teriam em casa. Estas atividades tiveram como público-alvo as crianças mais novas, ou seja, dos 3 aos 12 anos, e podiam ser realizadas com ou sem supervisão de um adulto, dependendo da idade das crianças. Uma fase inicial, quando a escola, quando os miúdos estavam de férias, nós publicámos uma atividade por dia, durante a semana, portanto as atividades eram publicadas diariamente, sendo que quando os miúdos retomaram o ensino, neste caso o ensino à distância, começámos a publicar uma atividade por semana, aos sábados. As principais áreas abordadas nestas atividades, e nós fazíamos semanas temáticas, foram a biodiversidade marinha, o lixo marinho, a oceanografia, o mar profundo, a história marítima, e por fim, o Dia Internacional dos Oceanos. No fundo, estas temáticas correspondem também àquelas que são algumas, ou que são as principais temáticas que são abordadas na nossa oferta pedagógica. Nós não fizemos propriamente uma avaliação exaustiva dos resultados, mas estas atividades foram partilhadas no Facebook, onde tiveram um alcance total orgânico de mais de 50 mil pessoas, foram partilhadas por e-mail para a nossa mailing list, com cerca de 775 destinatários diferentes, e foram também disponibilizadas no website do OMA, em oma.pt, e realmente para estes dois últimos não temos noção daquilo que foi o alcance, mas de qualquer forma a verdade é que passados poucos dias de estarmos a publicar as atividades do Omergulho em Casa, a verdade é que tivemos imensas requisições de instituições, de câmaras municipais, não só nos Açores, mas também no continente, a pedirem-nos para, se podíamos enviar os PDFs, se podíamos partilhar com eles as atividades para que as pudessem realizar com as suas crianças, os seus utentes. Para além de instituições portuguesas, também começámos a ser contaminados, obrigada, por vários parceiros nossos internacionais, e aproveitando a nossa equipa internacional, fizemos a tradução das atividades para mais três línguas, ou seja, para além do português original, todas estas atividades estão também disponíveis em inglês, em espanhol e em francês. Para vocês terem uma ideia, realmente as atividades tinham sempre uma parte teórica, uma coisa muito leve, uma lista de materiais e depois o procedimento. As pessoas eram desafiadas a partilhar connosco o resultado final, e a verdade é que tivemos um feedback enorme e foi muito bom realmente ver os eu-mergulhos em casa espalhados pelo Facebook. Esta atividade também, ou seja, o eu-mergulho em casa também foi, acabou por ser um exemplo daquilo que pode ser a adaptação do trabalho de equipa, porque realmente a nossa equipa conseguiu, separada, continuar a trabalhar, e todos nos focámos, também foi uma ajuda muito grande para ultrapassar tempos difíceis, todos nos focámos neste projeto inicialmente e a partir deste houve uma série de outros que surgiram. Estas atividades estão todas disponíveis, portanto, se quiserem que as utilizar, elas estão disponíveis no nosso site. Convido-vos a seguir a Baleia no Facebook e no Instagram e muito obrigada. Muito obrigada, Carla. Ora, estamos aqui a cumprir escrupulosamente os nossos tempos, muito obrigada. Bom dia a todos, meu nome é Nuno Santos e venho fazer a apresentação intitulada do presencial ao online, cursos avançados do IEC para alunos e professores do ensino básico e secundário. Começo por fazer uma pequena caracterização do Instituto. É uma instituição privada sem fins lucrativos, sediada na Vila da Mama Rosa, no Conselho de Oliveira de Bairro, e tem como principal objetivo aproximar os centros de conhecimento da população em geral, com maior ênfase na comunidade escolar. Para isso, temos parcerias junto das Universidades de Coimbra, de Aveiro e outras instituições, e colaboramos com escolas de quatro concelhos de Aveiro e Coimbra. O programa de estudos avançados do IEC tem a sua principal atividade, são os cursos, sendo que temos três modalidades diferentes, os cursos avançados, diálogos com cientistas e ciência em ação, e para complementar estes cursos, organizamos também estágios científicos, em institutos de investigação científica, conferências e visitas. Em relação aos cursos avançados do IEC, temos cursos para o ensino básico, no caso de primeiro e segundo ciclos, temos os cursos de ciências experimentais, ciências do ambiente e história da ciência. No caso do terceiro ciclo, temos o curso de biologia funcional. Para o ensino secundário, abrangemos diversas áreas do conhecimento, e temos aqui alguns exemplos dos cursos que poderemos então dar aos nossos alunos, nomeadamente a realização do perfil forense, microbiologia, evolução humana, biologia molecular, células terminais e muitas outras áreas que já temos os cursos a funcionar também. Em relação à estrutura dos cursos, os cursos duram 10 semanas, são constituídos por 10 sessões, uma vez por semana, com duração de 90 minutos os cursos do ensino básico, 180 minutos os cursos do ensino secundário. Em média temos 12 a 14 alunos por curso. Estes cursos contemplam conceitos que vão para além do currículo dos alunos, sempre que possível possuem uma forte componente prática, e foram desenvolvidos materiais didáticos que depois são entregues aos alunos. Fazemos também uma avaliação dos cursos, da seguinte maneira, temos testes de escolha múltipla, em que os alunos do ensino básico e secundário respondem a 10 questões antes e depois do curso, e para além disso, os alunos de primeiro e segundo ciclos também respondem a um teste de escolha múltipla, com 4 questões, antes e depois de cada sessão. No fim, os alunos respondem a um questionário de satisfação, para poderem avaliar o curso e darem sugestões de melhoria. Em termos de estrutura de cada sessão, começamos sempre por uma apresentação teórica, seguindo-se a experiência laboratorial e a análise de resultados, no caso dos cursos com componente prática. Os alunos de primeiro e segundo ciclo respondem também, no início e no fim da sessão, a 4 questões de escolha múltipla. Face à situação em que vivemos atualmente, e por causa da pandemia, fomos desafiados a inovar. E como é que fizemos isso? No caso do ensino básico, tivemos que transitar para o regime online, e para isso transformámos as nossas sessões presenciais em vídeos que foram disponibilizados de uma forma assíncrona. Para além disso, transformámos também os testes em testes online, através da plataforma Google Forms, e neste caso os alunos responderam apenas depois de verem o vídeo. Isto porque estes conteúdos foram disponibilizados às professoras titulares, e que depois colocaram na plataforma Google Classroom, para que os alunos pudessem aceder. E era difícil sabermos se os alunos tinham respondido ao teste antes de verem o vídeo ou não. Por isso optámos, neste caso, por aplicar o teste apenas no fim da sessão. Os alunos assistiram a um vídeo e responderam ao teste, uma vez por semana, uma sessão diferente. Os vídeos, então, nós colocámos duas componentes, a parte da apresentação teórica em que descrevemos os slides que iriam ser apresentados se fosse no regime presencial, e também gravámos as experiências para que os alunos pudessem assistir à experiência de cada sessão, que, num contexto presencial, seriam eles próprios a executar a experiência. Em termos de resultados, no caso do Ensino Básico, esta modalidade funcionou durante o primeiro trimestre de 2021, para 94 alunos do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro, alunos do quarto ano de escolaridade. Estes alunos assistiram a quatro sessões sobre o tema Ciências Químicas e Transformações. Em termos de resultados dos testes, constatámos que os alunos tiveram 71% de respostas corretas, face a 29% de respostas erradas nos testes que responderam. Passando para o Ensino Secundário, fomos também para o regime online, neste caso com sessões síncronas através da plataforma Zoom. Os cursos foram lecionados, entre outros, por docentes e investigadores das universidades de Coimbra e Aveiro, e, mais uma vez, transformámos os testes em testes online, no Google Forms, e aqui sim os alunos responderam no início e no fim do curso. Os slides usados pelos docentes foram disponibilizados aos alunos após a sessão que assistiram. Em termos de resultados, nós tivemos um primeiro curso neste regime que funcionou no quarto trimestre de 2020 para 28 alunos das escolas aqui da região e funcionou ao sábado de manhã o curso de avaliação do perfil forense. Em termos de resultados, tivemos 41% de respostas corretas no teste que os alunos fizeram no início do curso e 63% no teste de fim de curso. Passando para o primeiro trimestre de 2021, funcionou o curso de microbiologia, um mundo dentro de outro, para três alunos também aqui das escolas da região e aqui as porcentagens foram um pouco mais altas, 78% no início do curso e 83% no final do curso. Ainda no mesmo trimestre, funcionou o curso de evolução humana na escola secundária Marques Castilho para 35 alunos. Esta escola é uma escola que nós temos a parceria em Agda e em termos de resultados, os alunos responderam a 49% de respostas corretas no início do curso, face aos 67% no final do curso. O último curso para ensino secundário que tivemos este ano letivo foi novamente a avaliação do perfil forense para 28 alunos da escola secundária Marques Castilho em Agda e em termos de resultados, 40% no início do curso e 58% no final do curso. Em relação aos questionários de satisfação, os alunos avaliaram diferentes parâmetros dos cursos e tinham também uma secção de comentários. Os alunos reforçaram que os docentes abordaram os temas de uma forma bastante clara, também disseram que em alguns momentos sentiram-se como se estivessem numa faculdade, na universidade, isto porque os nossos conteúdos vão para além do currículo e muitos deles, estes conteúdos só são abordados mesmo na universidade e no geral foi unânimo eles dizerem que foi uma grande mais-valia terem tido esta oportunidade de participar nos nossos cursos. Em jeito de considerações finais, os vídeos permitiram, no caso do ensino básico, permitiram que os alunos pudessem... Obrigado. Permitiram que os alunos tivessem continuidade nas sessões que estavam a ter em regime presencial, ou seja, apesar de estarem em casa, confinados e em ensino à distância, conseguiram semanalmente ter acesso aos nossos conteúdos, que teriam também semanalmente, caso pudéssemos estar no regime presencial. Portanto, mantiveram o contacto com as nossas atividades. Para além disso, os alunos do ensino secundário tiveram também a oportunidade de participar um maior número de alunos nos nossos cursos. Isto porque, quando é em contexto presencial, os cursos que têm uma forte componente de prática, temos que limitar os alunos, primeiro por causa da quantidade de alunos que podem estar num laboratório, e também para eles poderem ter a oportunidade de manusear os materiais e executarem as experiências. Neste caso, os cursos foram um bocadinho mais teóricos, e portanto pudemos alargar o número de alunos a frequentarem cada curso. Por outro lado, sendo que a metodologia que estávamos habituados era presencial e com uma forte componente de prática, a pandemia serviu também para testar a nossa capacidade de adaptação. E essa capacidade de adaptação foi, então, inovar o ensino que estávamos a fazer, torná-lo, neste caso, no regime online, e demonstrar que é possível continuar a aplicar os nossos cursos de ensino não formal, mesmo no regime online. E isto foi uma conclusão ainda mais importante com os resultados que obtivemos, foi perceber que era possível transitar com o regime online e abranger o maior número de alunos. Obrigado. Muito obrigada, Nuno. Vamos, então, para a nossa última apresentação da Amanda. Nuno, vou... Então, vou partilhar. Pode partilhar. Já estão a ver? Não, ainda não. Ainda não. Talvez um compasso de espera, que a gente é normal durar uns segundinhos. Quando estiverem a ver, podem avisar-me, por favor. Sim, por enquanto ainda não. Sim, entretanto, se calhar recordava a todos os que nos estão a acompanhar, que podem deixar-nos as questões para os nossos quatro oradores aqui na secção de Q&A, que depois nós teremos um período de questões. Ainda não estamos a ver o slide, o ecrã, Amanda. Mas há bocadinho funcionou, portanto, vai funcionar novamente, não há problema. Então, se calhar... Exato. Terminar e... Exato. E tentar de novo. Vou voltar. Às vezes surgem estas questões técnicas, mas não há problema. Reforçamos o pedido de questões, interpelações, modos para o debate, para aqueles que nos estão a ouvir. E também a ideia que no final destas apresentações teremos a nossa votação na pool. Exato. Exatamente. Já têm o pool disponível nas sondagens, na tab sondagens, mas que pedimos que só votem, por favor, após as quatro apresentações. Amanda, já começou do seu lado a partilha do ecrã? Já. Ok. Nós ainda não estamos a ver. mas se calhar o que eu pedia, há bocadinho também passámos por essa situação que foi sair e voltar a entrar, não foi? Ok. Então se calhar vamos experimentar isso. Ainda temos tempo também. Sim. Então vamos fazer aqui um compasso de espera e estamos aqui à espera depois da Amanda. E entretanto, pedimos também... todos cumprirão espiritualmente. Exatamente. Exatamente. E entretanto, nós vemos que já temos uma questão no Q&A que depois, no período de discussão que iremos endereçar, mas nós temos exatamente bastante tempo para discussão para podermos fomentar o diálogo entre todos. portanto, por favor, enviem as vossas questões, os vossos comentários para a secção do Q&A que teremos... os oradores terão muito gosto em depois elaborar sobre as vossas questões e os vossos comentários. Entretanto, já temos aqui novamente a Amanda a juntar-se a nós e em princípio isto irá resolver-se. Não, ainda temos outras abordagens. Portanto, há bocadinho nós conseguimos ver a apresentação no ensaio técnico, portanto, continuaremos a vê-la sem dúvida. É só fazer aqui um breve compasso de espera e agradecer. Nós temos aqui a indicação que estão 22 pessoas nesta sala. Claro que alguns de nós são os oradores, mas, fora isso, temos aqui várias pessoas a acompanhar-nos e agradecer a vossa presença. Olá, Amanda. De volta. Vou tentar então partilhar convosco. Sim. Só um bocadinho. Não há problema. Isto o que seria de um congresso online se não tivesse questões técnicas, não é? Eu preferia. Pronto. mas com tranquilidade nós vamos resolver de uma forma ou de outra. Ainda não conseguiu ver partilhar o ecrã? Já partilhei. Ok. Do nosso lado. Ainda não apareceu. Vamos dar uns segundinhos, senão que eu vou... Já estamos a ver. Já estamos. Ótimo. Ótimo. Tudo se resolve. Já está? Já está. Ótimo. Então, muito obrigada a todos por permitirem que nós estivéssemos aqui no CICOM 2021. Parabéns pelo programa. Está fantástico. A apresentação que vos trago aqui é um retrato das alterações, das adaptações, das criações que tivemos de fazer aqui no Exploratório Centro de Ciência Viva neste ano tão, tão, tão desafiante para conseguirmos manter a nossa função principal, a de comunicar ciência. Tudo começou, como sabem, em março de 2020, quando fomos todos para casa. Mesmo em casa nós não parámos e logo a 18 de março tínhamos a funcionar esta linha telefónica, o Quarenque, estou chateado, que é uma linha telefónica destinada a crianças em idade escolar e que tinha como objetivo principal não só ouvir as questões, esclarecer dúvidas sobre a Covid-19, mas também fornecer atividades que pudessem ajudar a passar o tempo em casa, principalmente na fase que antes se deu o ensino à distância. Como vocês veem por esse mapa que aparece aí no ecrã, nós conseguimos uma abrangência muito grande nesta linha telefónica, chegámos a quase todo o território nacional e inclusivamente também ao estrangeiro, não nos aparece aí, mas também conseguimos esse efeito e para nós foi fantástico. Paralelamente a este projeto avançámos com esta nova situação, o Juntos em Casa fazer o quê? Pelo Não Vê-se Logo que é um programa para famílias que estavam a adaptar-se a esta situação nova de o que é que estamos aqui, como é que vamos gerir este tempo todo que temos em casa. Este projeto desenvolveu-se em duas vertentes, por um lado vídeos que estão na plataforma YouTube, 16, e outros desafios que estão em PDF. Nas imagens, no vídeo, conseguem ver um dos exemplos dos vídeos que nós fizemos. a ideia é que cada uma destas atividades, destes desafios para a família fosse feito com materiais que nós habitualmente temos em nossa casa para garantir que as pessoas também não precisavam sair para fazer aquisição de materiais e que pudessem participar neste projeto. Este projeto também, em certa medida, fornecia materiais para a linha telefónica. Quando nós éramos contactados, também funcionávamos em parceria com estes dois projetos que funcionavam em parceria. O tempo passa rápido e rapidamente e felizmente chegou o verão e nós voltámos todos a estar aqui presentes de portas abertas ao público, mas com medida de prevenção mantivemos a nossa exposição permanente em forma consciência fechada, o que trouxe grandes desafios. O primeiro foi superado como vocês vão ver, acho eu, com dois programas de férias para crianças. Este, Aventuras Lá Fora, para crianças dos 6 aos 9 anos e um outro programa para crianças a partir dos 10, em que já era obrigatório o uso de máscara e nós criámos esta distinção para que em ambos os casos as crianças estivessem confortáveis e que os grupos fossem mais homogêneos. Além disto, e eu estou-vos a dizer que este foi um sucesso porque nós tivemos de fazer parceria com o Jardim Botânico da Universidade de Coimbra para garantir que este projeto tinha resposta para todas as crianças que nos procuraram e desenvolvemos, tivemos a decorrer dois grupos em paralelo, um aqui no Exploratório, no Parque Verde do Mondego e outro grupo no Jardim Botânico. Aqui podem ver algumas atividades que se realizaram com as crianças que participaram nestas férias memoráveis, entre atividades de construção, laboratórios de lama, cozinhas de lama, com a ida para o Jardim Botânico também tivemos a possibilidade de visitar as estufas do Jardim Botânico, de fazer uma série de atividades que que tiveram como grande objetivo o respeito pelo ambiente, a preservação da biodiversidade e foram estes os grandes assuntos destas férias. Nós não nos esquecemos das famílias, claro, nem dos outros grupos que habitualmente servimos, como os ATLs e para esses criámos um programa que se chama Vamos Fazer Juntos que começou a 27 de junho e que se desenvolveu aos fins de semana para famílias, à semana para ATLs e visitas de grupo organizadas. Estas atividades foram realizadas maioritariamente no exterior e tinham quatro temas distintos, sabão, quinexe, vento e água. Além de nós termos pensado em atividades que se pudessem fazer no exterior, pensámos também uma das nossas preocupações foi abranger todas as faixas etárias para que todos os membros das famílias pudessem participar desde os mais novos até os mais velhos e este projeto foi bem conseguido. O facto de ter tido quatro temas que não se realizavam todos os fins de semana também teve aspectos muito positivos porque as famílias queriam completar quase o conjunto dos quatro workshops e então voltavam e perguntavam quando é que é o próximo ainda não fizemos o vento que queremos vir fazer e assim conseguimos garantir uma rotatividade das famílias e o regresso também das famílias ao exploratório durante o verão. Também tivemos este verão foi um verão riquíssimo também tivemos a pedalada de ciência e este este programa foi concebido não só para famílias como para o público em geral e decorre ainda hoje é muito fácil participar só é preciso chegar ao exploratório comprar um kit temos três kits disponíveis o kit medir o kit crescer e o kit colecionar e depois pôr a sacola ao ombro e partir a pedalar a descobrir a biodiversidade aqui no Parque Verde do Mondego se não tiverem bicicleta não há problema porque nós em parceria com a Câmara Municipal de Coimbra emprestamos bicicletas a toda a gente para toda a família também neste verão conseguimos retomar os dois programas de conversas que nós temos disponíveis que é o Pontos nos Is Science Beer Talks e conversar é o melhor remédio estas sessões decorreram no exterior claro para garantir a segurança de todos os participantes e os oradores cientistas e médicos convidados adaptaram os seus conteúdos para conseguirmos responder às grandes questões que nos eram colocadas que nos foram colocadas este ano sobre a Covid-19 a pandemia e passar informação fidedigna sobre estes assuntos acabou o verão tudo o que é bom também acaba depressa não é e vieram novos desafios com o fim do verão com estas novas regras que foram implementadas sobre a ocupação por metro quadrado a redução da ocupação dos espaços nós tivemos necessidade de criar novos espaços novas atividades e por isso decidimos fazer este Family Lab este Family Lab apareceu obrigada este Family Lab existe agora nesta sala que vocês conseguem ver nas imagens mas era uma zona que não tem atividade nenhuma é um espaço dinâmico e o nosso objetivo é que ele vá mudando temas ao longo do ano neste momento temos estas atividades de construções para a família que tem tido imenso sucesso está quase sempre esgotado também fizemos mais dois projetos um que é o só mais uma mini exploradorias no hemisfério e a ciência no Natal isto tudo para multiplicar a nossa oferta e para conseguirmos dar resposta a todo o público que nos visitava infelizmente voltámos para casa mas neste regresso a casa nós decidimos implementar sessões síncronas e aqui tivemos o exploratório online foi no início do ano letivo nós já tínhamos começado a realizar workshops em formato online que decorreram da necessidade das escolas não conseguirem visitarmos presencialmente nem nós podermos ir às escolas e portanto já temos começado este programa mas decidimos fazê-lo com mais temas e chegando a mais ciclos desde o primeiro ao terceiro ciclo do ensino básico e desenvolvemos atividades desde a luz e cor como vocês veem aqui embaixo astronomia biologia e por exemplo aqui esta sobre o corpo humano que dava a possibilidade também das pessoas que não conseguem visitar a nossa exposição poderem estar um pouco mais perto dela também decidimos transportar o nosso Explora Histórias que é um programa de imenso sucesso para famílias para as suas casas e este teve uma particularidade fantástica que foi o facto de cada história ser adaptada a uma zona da casa por exemplo o Rei Batata fez-se na cozinha nós propunhamos às pessoas que elas fossem para a cozinha o Jorge e a sua sombra no quarto o Será o mar o meu lugar na casa de banho este teve sucesso e nós também o propusemos para o público pré-escolar e para o primeiro ensino básico também tivemos necessidade de trabalhar para online em formato síncrono e interativo o nosso show de ciência mas para saberem mais sobre ele peço-vos que não percam hoje às 15h40 ação com a Miriam Magalhães que vai estar na arte e ciência este ano foi um ano incrível para todos nós e foi este ano em que celebrámos o nosso 25º aniversário queremos deixar o convite venham celebrar conosco sigam-nos nas redes e muito obrigada a todos pela vossa atenção Ora bem muito obrigada Amanda muito obrigada a todos obrigada a todos por nos mostrarem que num tempo de tantos desafios tem vindo a ser possível dar a volta à situação e manter as nossas atividades com criatividade e certamente com muito esforço da parte de todos Ora bem então vamos aqui abrir um espaço de debate a quem nos está a ouvir temos vários participantes ponham as vossas questões têm essa possibilidade nós já temos aqui uma pergunta e é justamente por ela que eu vou começar é uma questão que é colocada pelo Bruno Pinto e que é endereçada especificamente à Carla embora me pareça que eu vou alargá-la a todos vós portanto se calhar peço comece por interpelar a Carla a questão é o que é que está previsto acontecer a este programa do Mergulho em Casa depois da pandemia acabar mas eu julgo que é interessante se calhar para todos eu gostaria de vos ouvir em que medida é que estas atividades que foram agora reinventadas elas qual é a vossa perspectiva para o futuro manter-se a ou não que aprendizagens é que foram feitas ao longo deste processo que possa ser aplicado no futuro numa situação em que esperamos que venhamos a voltar a alguma normalidade mas se calhar já não voltamos face a todo este tudo o que foi feito entretanto já não voltaremos exatamente ao business as usual então o que é que mudará eu vou dar a palavra em primeiro lugar à Carla porque era a ela que era dirigida esta pergunta mas depois se calhar pela mesma ordem das apresentações passo pelos pelas restantes Obrigada Cristina quanto à questão e quanto a esta conversa da normalidade a verdade a verdade é que nós no 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 final nós estamos muito próximo do normal estamos muito próximo do normal há muito tempo nós tivemos tal como o resto do país todos fechados em casa durante o primeiro confinamento não houve aulas presenciais o ano letivo passado passado quer dizer o passado já terminou não é o 19-21 mas o ano letivo 20-21 decorreu normalmente os momentos tiveram sempre na escola todos os ciclos de ensino não é portanto nós nós vivemos naquela que é uma realidade muito próxima da normalidade possível digamos assim nós nós este este é um bolha em casa terminou nós deixámos de 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 trabalhar nele digamos assim o ano passado em junho ou seja há um ano já já há mais de um ano a verdade é que constitui uma uma ferramenta incrível não é todas as atividades continuam disponíveis nós continuamos a receber solicitações não é pessoas a ligarem-nos a mandarem-nos e-mails a mandarem-nos mensagens a perguntar como é que podemos usar podemos usar e nós claro tudo isto está disponível quem quiser o mais fácil é mesmo ir a uma.pt e logo na página inicial aparece portanto a entrarem tem um link para uma drive partilhada onde onde estão os pdf todas estas atividades nas quatro línguas uma já agora também gostava de a Maria Joana Cruz vai também falar nisso logo à tarde mas a verdade é que este eu mergulho em casa acabou por nos inspirar e para nos dar as ferramentas para adaptarmos toda a nossa oferta educativa à possibilidade de ser feita presencialmente à distância ou autonomamente o que nos permitiu também chegar muito mais longe estando numa ilha permitiu-nos alargar o nosso o universo do nosso público-alvo portanto aliás nós de janeiro a junho tivemos a agenda completamente preenchida com atividades com escolas a visitar-nos e atividades nas escolas portanto até parece mal estar a dizer isto é verdade ainda bem ainda bem agora Sheila se quiser falar um bocadinho sobre isso claro ao contrário da Carla infelizmente o jardim zoológico não esteve muito perto da sua normalidade nós fechámos nós a nossa data de fundação foi em 1884 e desde essa data nós nunca tínhamos fechado portas ao público e a pandemia proibitiu isso duas vezes ainda por cima portanto a nossa comunicação e a nossa educação que é feita maioritariamente e mesmo em grande parte presencialmente não pôde acontecer por isso é que nós pensámos então neste programa mas de facto com este programa nós apercebemos que conseguimos chegar a uma escala que não conseguíamos anteriormente quando era presencial algumas pessoas obviamente de outras partes do país de outras partes do mundo visitam o jardim zoológico e têm contacto com o nosso centro pedagógico a nossa componente de educação mas nós com o programa virtual acabamos por atingir um público muito maior de todo o país continental das ilhas de outros países da Suíça de Inglaterra foi muito engraçado como outras pessoas tiveram contacto e tiveram acesso a este programa e portanto agora no pós nós reparámos que mesmo neste primeiro tema no Florestas que foi aquele que foi avaliado foi um tema em que nós começámos a desconfinar a determinada altura e começámos a perceber que o ritmo que estávamos a levar se calhar aquelas sessões semanais os desafios semanais já estavam a um ritmo se calhar muito intenso para aquilo que é o dia-a-dia normal das pessoas sem estarem confinadas em casa e isso de facto fez com que nós percebêssemos que depois da pandemia quando tudo voltará à normalidade ou dentro do possível é algo que nós temos que ponderar que é abrandar o ritmo e nós já o estamos a fazer agora nos oceanos para que as pessoas possam ter a sua vida cotidiana as suas atividades do dia-a-dia e também usufruir do clube e portanto é isso que no pós esta questão da pandemia nós gostamos e vamos continuar com o clube da natureza porque é algo que nós nós percebemos que íamos chegar a mais público e que esse público gostava muito e chegaram-nos mesmo mensagens de agradecimento por termos feito algo assim tão geral tão abrangente e que pudessem participar pessoas de outras partes que não de Lisboa e portanto vamos continuar mas lá está num ritmo menos acelerado num ritmo menos intenso para que as pessoas consigam conciliar com a sua vida natural normal do dia-a-dia já agora aproveito para vos convidar se quiserem participar no clube da natureza é só ir ao nosso site e inscrevam-se nós temos vários temas muito interessantes estamos aqui já cheios de modos para Nuno para o futuro então no nosso caso no que toca aos cursos que têm uma forte componente prática o ideal é sempre o presencial porque tentamos ao máximo que sejam os próprios alunos a executarem as experiências claro sobre a nossa orientação mas são eles que por assim dizer metem a mão na massa eles é que manuseiam os materiais eles é que executam a experiência no caso dos nossos cursos que são mais teóricos vimos aqui também uma oportunidade de expandir os nossos cursos e passarmos de uma fase mais regional que abrange essencialmente as escolas aqui da nossa região do Conselho de Oliveira do Bairro e Águeda podermos abranger um território mais alargado e portanto conseguirmos chegar a mais escolas deixo também aqui a informação que no caso do primeiro ciclo nós já estamos com as nossas atividades no município da Figueira da Foz em que para alunos do quarto ano em que existe uma parceria com a Câmara Municipal e foram foram formadas ocorreu a formação aqui presencial de duas monitoras que estão a executar o nosso programa na Figueira da Foz infelizmente este ano elas não puderam estar presencialmente nós aqui em Oliveira do Baixo estivemos sempre presencialmente até ao período de confinamento e aí tivemos que nos adaptar mas estes vídeos que eu vos falei foram aplicados todo o ano letivo na Figueira da Foz uma vez que elas não puderam ir presencialmente às escolas elas usaram todos os vídeos de três temas diferentes o tema de física de outubro a dezembro o tema da química de janeiro a março e o tema da biologia de abril a junho na Figueira da Foz aqui tivemos a oportunidade e a vantagem neste caso de grande parte do ano letivo conseguir ser presencial mas sim vemos aqui uma janela de oportunidade mais para o ensino secundário nos cursos que não tenham uma forte componente de prática de alargar horizontes para o resto do país quem sabe e até internacionalmente já conseguimos fazer um curso para o Brasil aqui há alguns anos atrás também assim de forma online e portanto vamos se calhar voltar a investir nessa vertente muito bem obrigada Amanda este moto para o futuro bem o para o futuro para nós é assim a pandemia claro que teve um impacto extremamente negativo mas aqui e internamente nós acabamos por criar uma série de atividades que se vão manter e que vamos e que por exemplo uma dela duas já as aventuras lá fora e as férias mais os programas de férias foram de tal forma impactantes eles decorreram durante 12 semanas tiveram sempre esgotados e o modelo foi de tal forma bem recebido pelas famílias que nós neste momento estamos a semanas de começar as aventuras lá fora e já temos os programas também esgotados e portanto isto há programas que nasceram aqui neste contexto e que foram uma fórmula correta boa e que vamos manter o exploratório online vai manter-se a única atividade que para já não está e que não vemos necessidade de manter são os exploradores histórias para famílias porque quer os workshops de ciência para os vários ciclos do ensino básico quer os exploradores histórias para escolas para pré-escolar para primeiro ciclo quer o Hora Bolas o nosso espetáculo de ciência vão manter-se também em formato em oferta online porque nós criámos uns guiões para os professores e para os alunos esterem do lado lá que fazem com que eles também participem então o workshop é interativo nós temos nós recebemos a marcação as pessoas recebem informação de como é que vai decorrer a sessão com algumas dicas e com os materiais que é necessário terem disponíveis e nós garantimos então a interatividade e portanto este modelo está a ter aliás está a decorrer agora e vai ocorrer ao longo desta semana uma série de de exploradoras histórias de Sarau Mar o meu lugar que não vão terminar temos inclusivamente mais sessões online agora do que sessões presenciais porque ainda não ainda não estamos a ser visitados com o fluxo que tínhamos pré-Covid e portanto estas atividades vão de certeza manter-se o Family Lab nasceu naquele contexto de como eu vos disse na apresentação que termos de criar novos espaços para termos mais atividades porque as pessoas visitávamos só podíamos ter 10 ou 15 numa determinada sala só tínhamos a exposição temporária a funcionar a permanente ainda estava fechada e então criámos mais atividades e novos espaços e o Family Lab nasceu aí e no inverno do ano passado e vai no outono na realidade e vai manter-se e mantém-se de portas abertas e tem sido também um espaço muito muito requisitado mantemos também a questão da essa questão de termos poucas pessoas na sala e e vão e vão rodando ao longo do dia mas tem sido tem sido tem sido experiências muito 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 bem acolhidas com um feedback muito positivo temos tido muito tem sido bom apesar de tudo tem sido tem sido experiências bem acolhidas a pedalada também se mantém portanto quando quiserem vir já sabem que tem o Parque Verde por vossa conta e tem sido muito bem acolhido também claro obrigada obrigada temos seis desafios eu sempre que venho que participo não sei como sai daqui cheia de vontade de fazer mil e uma coisas bom temos mais mais questões esta a seguinte também é dirigida agora a Amanda mas mas eu volto a parecer-me que ela faz sentido para para todos era uma questão da Agnes novela como avaliar a participação de pais e encarregados de educação neste family lab portanto era mais dirigida à questão do family lab mas na verdade eu acho que é interessante ouvir-vos aqueles enfim quem fizer mais sentido sobre a articulação com os docentes que enfim para entidades como as vossas que já eram entidades de educação era sempre certamente uma uma articulação próxima mas que agora porventura os próprios docentes os professores dos vários níveis também se viram confrontados com novos desafios e com se calhar novas necessidades de novos recursos e portanto como é que isso foi sendo estabelecido como é que foi essa adesão essa participação essa colaboração e por outro lado porventura estou a imaginar que os próprios pais encarregados de educação adultos de repente se viram também abraços com o desafio de entreter de ocupar e portanto também nestas duas linhas por um lado a colaboração com as escolas com os encarregados com os docentes e por outro com os pais agora começo pela Amanda quem era dirigida a pergunta mais específica e depois largamos o Family Lab como vocês viram pelas imagens é um espaço que se dá a um momento muito mito entre famílias aquilo que nós sentimos todas as monitoras que trabalham todos os monitores que trabalham cá sentem que naquele momento os pais estão completamente envolvidos com os filhos e como é necessário algum apoio na construção das na construção das desafios que nós temos lá disponíveis criam-se relações muito íntimas eles experienciam momentos mesmo bonitos de família que inclusivamente as crianças não querem sair de lá e nós já todas comentámos isso porque eu sinto eu e nós todas sentimos que os filhos sentem que naquele momento os pais estão ali mesmo só para eles não lhes fogem não têm outra outra distração e então criámos ali um sítio onde eles estão mesmo juntinhos a fazer uma coisa com um objetivo comum e isso tem sido é muito bonito estar lá até vocês viram as imagens com avós os avós vêm muitas vezes com os netos fazer as atividades e é muito giro eles passam lá horas há famílias que têm também é uma das limitações daquele espaço há famílias que entram quando nós abrimos e que saem para almoçar e voltam à tarde porque ainda podem fazer mais alguma coisa porque adoram adoram a metodologia pronto aqueles os equipamentos que estão lá agora são de uma máquina são peças para construir sei lá estruturas desde meios de transporte animais podem e depois têm a liberdade toda da criação é um technology engineering mat está dentro desse tipo de atividade e isso faz com que crie ali uma que prende as famílias e as famílias mesmo fantásticas entre os encarregados de educação as crianças nós também utilizamos aquele espaço e durante a semana para só para famílias como para visitas livres orientadas ou não e nesse espaço também temos tido uma grande citação da relação com as escolas nós da questão que a Cristina colocou entretanto nós no exploratório online em qualquer um dos programas quer nos workshops quer no hora-bolas quer nos explorastórias temos questionários de satisfação que são aplicados depois da sessão terminar e tem sido uma forma não só de nós irmos percebendo o que é que está a correr bem o que é que não está a correr tão bem principalmente e aquilo que acontece são as questões técnicas que ainda agora no início da minha sessão tivesse dificuldade tem sido esse o aspecto que é mencionado portanto o som às vezes o vídeo mas o resto do conjunto das atividades tem sido muito valorizado e tem tido muita aceitação por parte das equipas escolares dos docentes portanto acho que acho que os professores também já perceberam que com esta incerteza que vivemos vão precisar de continuar a manter algum pé no online e portanto socorrem-se entre aspas destas experiências que os centros todos nós andamos a proporcionar e acho que se vai manter e tem sido uma boa relação uma boa experiência acho que respondi obrigada Sheila Sim claro quanto a esta questão lá está nós planeámos mesmo o clube da natureza para famílias para agregados familiares porque pensámos nesta questão do isolamento as pessoas iam ficar mais em casa os pais iam ter que entreter as crianças no fundo também é um grande desafio para os adultos e portanto pensámos muito por aí também tivemos adesão de pessoas de professores de jovens que não participaram em contexto familiar mas aqui falando do contexto familiar nós percebemos eu aqui o estudo como ainda se está a desenvolver não apresentei todos os resultados mas nós nas entrevistas que fizemos logo de imediato depois do clube da natureza do programa do tema florestas terminar nós percebemos por alguns comentários que nos fizeram que este programa permitiu a união das famílias houve muitos comentários quer nas entrevistas quer mesmo nos comentários livres nos questionários além dos agradecimentos que foram imensos agradeceram-nos por permitir participar numa ação em família porque diziam por exemplo lembro recordo-me de pessoas que disseram ai o meu marido não participava em tantas coisas e agora está mais ativo nestas atividades ou ai os meus filhos não falavam tanto connosco à mesa e agora só falamos de natureza estas pequenas coisas que as pessoas nos foram chegando que foram dizendo agora nós antes já passeávamos mas agora passeamos com outros olhos começamos a identificar animais começamos a identificar plantas começamos a querer descobrir estas pequenas coisas mostram que de facto o programa além de transmitir conhecimento além de transmitir boas práticas e emoções uniu as pessoas uniu as famílias e fez com que eles participassem juntos em algo e lá está o que a Amanda estava a referir o participar juntos em algo as crianças sentirem que os pais estão a fazer a mesma coisa com eles os pais a quererem puxar as crianças a fazer alguma coisa que eles também estão a gostar e depois por outro lado nós tivemos atividades que eram abrangentes ou seja eram para adultos e para crianças e portanto algumas atividades eram mais mais dinâmicas mais de recursos às artes manuais portanto eram mais para crianças mas os pais ajudavam depois havia outros que eram mais desafiantes em termos de conhecimento os pais faziam mas os filhos ajudavam portanto eu acho que isto realmente nós percebemos que neste processo de avaliação e neste processo pós-programa que além de os nossos principais objetivos de educar nós unimos algumas famílias e isso de facto é muito bom é muito compensatório para nós sem dúvida sem dúvida efeito colateral maravilhoso é mesmo é mesmo Nuno não sei se quer aqui acrescentar da vossa experiência da nossa experiência então a parte da relação com os professores já era boa e manteve-se isto porque nós quando vamos à escola nós dividimos a turma ao meio o professor titular fica com metade da turma e nós vamos com a letra metade para o laboratório neste caso este ano letivo para haver um maior distanciamento dividimos a turma em três grupos e portanto o professor ficava na sala com dois terços da turma e nós estávamos no laboratório com um terço e isto em nove escolas do agrupamento de escolas da Oliveira do Bairro portanto já tínhamos uma relação bastante próxima com os professores quando passámos para o regime online essa relação manteve-se e também de certa parte também ficou ainda mais forte porque nós enviávamos então o vídeo e o link do teste para o professor coordenador do primeiro ciclo ele fazia chegar aos diferentes professores das diferentes escolas que depois partilhavam então os conteúdos no Google Classroom nós depois recebíamos as respostas e íamos também dando dando conhecimento aos professores de quais os alunos que já responderam quais não responderam eles depois com essa informação faziam passavam essa informação aos alunos e falavam com eles olha tu ainda não respondeste os teus colegas já e fomos sempre recebendo cada vez mais mais respostas claro que na parte do ensino presencial depois quando voltámos acabou por ser um bocadinho mais fácil porque os professores já todos nós sabemos que as aulas que foram em regime online para eles também foi um grande desafio e o facto de poderem voltar ao presencial deu-lhes mais tempo para completar o currículo coisa que se fosse tudo online dificilmente iriam conseguir mas sim a relação com os professores foi saiu ainda mais forte no caso com os encarregados de educação como isto eram sessões assíncronas nós não tínhamos diretamente contato com eles mas temos por exemplo informações das nossas colegas da Figueira como elas tiveram sempre no regime online a dada altura tinham os pais ali com os miúdos a fazer questões sobre a experiência e sobre os conceitos que estavam a ensinar no início foi assim um bocadinho difícil para elas porque às vezes surgia uma questão e elas ficavam a pensar mas é-se uma questão destas e depois é que vieram a perceber que estavam ali os pais também a assistir e algumas das questões eram mais dos pais do que propriamente dos alunos mas sim a relação foi bastante boa e neste caso aqui em Oliveira do Bairro saiu ainda mais forte portanto é um alargamento dos públicos onde menos se desesperaria Sim, sim, sim Eu fiz a maldade de saltar aqui a ordem que nós tínhamos previsto tinha dito mantinha a ordem e como eu tinha visto aí a ceia mas pergunto-lhe também neste modo da relação com pais encarregados de educação mas também com docentes e já agora estamos quase a chegar ao fim aproveito também porque há aqui uma pergunta mais especificamente dirigida portanto é esta pergunta da Catarina Liot se antes da pandemia o público o vosso público era só do feio ou já tinham esta experiência do alargamento e portanto se calhar se pudermos fazer aqui um fecho final e juntando estas várias questões Carla Sim bem pegando na primeira questão e no caso específico do Eu Mergulho em Casa naturalmente nós sentimos um grande envolvimento dos encarregados de educação das famílias até porque o público-alvo era exatamente esse neste momento inicial e tendo em conta que realmente nós fazíamos publicações diárias e nós tínhamos um retorno muito grande o feio também é pequeno depois também nós nos conhecíamos nós próprios nós próprias as nossas casas também serviram de teste e as nossas famílias para ver como é que as coisas funcionavam e como é que podíamos fazer portanto maior parte das atividades para além de já estarem já terem sido realizadas em contexto escolar a verdade é que quando foram publicadas e partilhadas também já tinham sido realizadas em contexto domiciliar para todo o público-alvo nós tínhamos em casa entre a equipa toda a gama dos três aos doze o que aconteceu depois quando as aulas recomeçaram foi que começámos a receber solicitações dos professores do FEAL nesta primeira na fase inicial realmente do recomeço das aulas começámos a receber solicitações dos professores do FEAL para realizarmos nós as sessões com os alunos usando realmente as atividades do mergulho em casa pela facilidade de utilização dos materiais etc portanto os meninos estavam todos em casa eram coisas que toda a gente tinha em casa portanto naturalmente aconteceu assim pegando respondendo agora à questão da Catarina pré-pandemia nós já fazíamos apesar da nossa área de atuação e porque vivemos numa ilha porque estamos estudiados numa ilha é principalmente era principalmente o FEAL e aliás continua a ser mas nós já desenvolvíamos atividades presenciais nas outras ilhas no continente também mas claro que sempre dependente de deslocar pessoas portanto uma coisa muito boa que esta pandemia nos trouxe foi realmente a possibilidade de chegar mais longe de uma maneira mais fácil digamos assim que foi realmente tornar normais eu lembro-me que há um ano participar numa conferência online era uma coisa muito complicada hoje em dia acaba por ser se bem que eu já estou farta disto estou desejosa que voltemos a encontrar-nos e 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 mas a verdade é que para nós é uma grande vantagem nós conseguimos assistir e participar em coisas que que estavam mais distantes porque estariam sempre à distância de uma viagem de avião não é portanto e a verdade é que a partir daí nós mesmo este ano letivo nós já fizemos nós fizemos a apresentação não posso adiantar aqui muito porque depois a Maria Joana vai falar disto toda à tarde e mas também não tem de ser as mesmas pessoas mas a verdade é que nós o ano passado no início do do a meio do primeiro período aliás fizemos a apresentação da da nossa oferta educativa e já o fizemos online e a verdade é que tivemos já atividades desde com a Casa Pia de Lisboa portanto tivemos uma série de agora foi a que me lembrei porque realmente tivemos uma semana inteira de atividades com eles mas realmente foi uma porta que se abriu e vejo para continuar ontem eu ouvi uma expressão muito curiosa já não sei de quem que era abriu-se uma porta e levámos um pontapé para nos mandar pela pela porta fora não é? Bom já estamos para lá do nosso tempo e aliás eu peço desculpa por termos deixado aqui descambar um pouquinho o nosso período de intervalo que vos tínhamos prometido mas é porque enfim o debate estava estava interessante resta-me agradecer a todos muito em particular aos oradores pela inspiração toda que nos trouxeram hoje aqui a todos os participantes pelas vossas questões e à Marta pelo apoio o resto de um bom dia de congresso vamos lá saltar para o outro ecrã sim obrigada a todos muito obrigada muito obrigada muito obrigada 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 obrigada